Neste vídeo eu vou falar algo sério para os meus inscritos e também para os meus não inscritos que vê os meus vídeos e aí eu vou falar sobre os cartões de crédito para negativado e por falar nisso você que não é inscrito peço que não custa nada para você é de grátis se inscreva-se e aí seria bom você clicar no sininho para receber novos vídeos e deixa o seu like não gostou do vídeo deixa o seu dislike e também o seu comentário e a sua pergunta que nós estamos aqui para resolver as suas dúvidas vamos lá galera existe sim cartões de crédito para negativado ok mas fica até o final do vídeo que eu vou tentar explicar que eu quero realmente explicar para vocês de uma vez por todas você que está infelizmente ficou negativado está correndo atrás do cartão de crédito tá vamos lá os cartões de crédito para negativado eles são raro eles são bastante raro existe sim mas eles são bastante raro porque que eu estou fazendo esse vídeo porque eu estou falando isto porque eu sou muito abordado é de perguntas de inscritos e do grupo que eu tenho lá no facebook de pessoas que infelizmente foi para negativação e estão querendo agora o cartão de crédito inclusive pessoas que não está negativado que também quer um cartão de crédito inclusive já tem vídeo aqui falando desses meus camaradas e meus inscritos que não tem cartão de crédito e quer ter o seu primeiro ou seu segundo cartão de crédito basta você dar uma olhada lá no playlist que você vê lá é a informação e o vídeo que você quer tá bom bom vamos lá galera o seguinte os cartões de crédito para negativado como eu falei eles são raros eles são raros porque depende de banco para banco tem algumas fintechs que até oferecem um cartão para negativado mas aquelas fintechs que não tem acesso ao USR e nem tão pouco acesso em alguns birôs de crédito eles são ele não tem muita grana para poder ter os três birôs de crédito nesse caso aqui negativa que seria o serasa SPC e boa vista então eles vão lá dar uma olhada somente no boa vista ou um em outro e aí o camarada de repente está o camarada ou a camarada está negativado em um deles e é aquele exatamente que o fintech não olha ok bom e a fintech também não tem acesso ao USR alguns deles não tem acesso ao USR então nesse caso acaba não aprovando que está negativado ou aprovando nessa nessa situação que eu vou falar por exemplo como o banco ele tem acesso ao USR quando ele vê a pessoa negativado no birô de crédito serasa boa vista ou SPC ele também dá uma olhada no USR que aliás tem banco que olha primeiro o USR para depois olhar o birô de crédito aí tem uma grande chance da pessoa ser aprovada no cartão de crédito porém é raro tá bom então não é assim é uma exceção não é uma exceção que acaba aprovando por vários motivos que ele vê lá vem aqui eles cruzam vários dados e às vezes até demora e aí acaba aprovando a pessoa com limite baixo mas a prova que é o caso do credit card está fazendo isso o trig está fazendo isto é o itaocard também faz mas isso como diz é raro tá então onde é que eu quero chegar eu chegar para falar para vocês por isso que eu pedir para vocês ficar até o final do vídeo esses essas empresas que fica aí oferecendo é na no facebook principalmente no facebook tá na nos grupos tá nos grupos do facebook de cartões contas digitais eles entram lá e fica oferecendo cartão de crédito para negativado e para você ter acesso você tem que depositar 50 reais ou até mesmo mais isto aí é golpe tem vários tem é pancard x card não sei que lá mais card não sei que lá mais card são vários inclusive eu tenho vários vídeos falando nesse sistema aqui do meu canal basta você ir lá na playlist que você vai ver tá bom e aí galera não caia nessa porque os cartões de crédito não paga-se para ter acesso ao cartão de crédito nenhum mais nenhum banco pede mais antigamente o neon você abrir uma conta no neon e ele pedir para você depositar valor para poder te enviar o cartão de crédito agora nem ele mais o original também assim também não é mais assim você abre a conta do original e já vai aprovado na hora ou não no cartão de crédito assim também é no neon então não tem mais assim você tem que depositar e aqueles olha para o caso de cobrir custo você deposita 50 reais para esses custos é para correios esse custo é para a fabricação do cartão e certo e você nunca mais vai ver aquele dinheiro não faça isso ok porque eles falaram porque nós temos um sistema revolucionário que escaneia tudo e acaba aprovando o negativado todos os negativados mentira tá mentira ok então não caia nessa não deposita os seus 50 reais porque eles vão mandar um boleto para vocês não é um depósito na conta mas sim um boleto para vocês pagar uma vez que você pagou aquele boleto já era vocês pagou caiu na mão dos larápios e vocês não vão ter mais acesso a esses 50 reais e nem os cartões não caia nessa por favor e principalmente aqueles que estão vendendo cartão de crédito que vende muito eu tenho um grupo de deve estar chegando lá uns 8 mil membros no facebook e um ou outro escapa eu não aceito ok quando vai lá pedir para ser membro eu olho o perfil da pessoa e não aceito mas um ou outro nos comentários acaba colocando porque eles aceita no perfil ok eles vão lá no nome x depois eles trocam o nome e aí ele coloca a postagem eu olho as postagem porque eu que autorizo ou não a postagem aí eu vejo lá se é golpe de vender cartão de crédito cronado é entra em contato comigo pelo whatsapp entra em contato comigo por inbox entra em contato assim entra por assim que a gente que eu vou te dar um cartão de crédito vou arrumar um cartão para você o cartão cronado essas postagens e não aceito no entanto em algumas comentários de membros normal eles vão insere ali aí eu vou apagar então se você por acaso ver isto galera não caia não compra cartão cronado não cai nesse negócio olha entra em contato comigo e me dá 100 reais 200 reais 300 reais que eu te dou um cartão de limite tal não existe isto não existe você vai perder 200 ou 100 reais vai perder 200 reais e se por aventura se mandar o cartão para você é um cartão cronado de uma outra pessoa que foi lesada isto não é legal isso não é bom bom isso não é bom que a outra pessoa foi lesada para você ter benefício e aquele cara ou aquela cara para poder ficar aquele dinheiro que você pagou então não faça isso se você quer um cartão de crédito e se você está negativado dificilmente você infelizmente dificilmente você vai ser aprovado então eu sugiro que o seguinte você tenta pedir um empréstimo que tem sim o alguns bancos que empréstimo para negativar exatamente para pagar contas atrasadas então é faça isso paga ou negocia com seu banco para poder pagar com langos né assim tiver devendo várias prestações negocie para diminuir o juros enfim você conseguir pagar e sair daí na de prensa para você ter o seu cartão de crédito dinheiro e se você por acaso for pedir um empréstimo pelo celular por qualquer lugar que seja não deposite dinheiro nenhum antes de você estar com seu dinheiro na mão não se a para você ter um direito a um empréstimo de tanto você tem que depositar tanto nada na nada mentira não deposita nada você só vai depositar quando você já tiver com seu dinheiro em mãos e vai ser as as mensalidades ok nada de você olha dá uma entrada de 500 reais você vai ter um empréstimo cinco mil tá não faça isso por favor pegue 500 reais que você tem nesse caso e negocia com seu banco e começa então a pagar porque depois que você negociar cinco dias já sai o cinco dias tá eu fiz a semana cinco dias já sai o teu nome lá do SPC Serasa e aí você poderá pedir o seu cartão de crédito não vai sair lá do do SR mas como no início do vídeo lembra que eu falei que tem banco que não olha o SR então de repente essa fintech ou esse banco que não olha o SR você poderá ser aprovado você poderá ser aprovado no cartão de crédito mesmo pagando uma dívida em negócios quer dizer negociou uma dívida e está pagando ela você já saiu com cinco dias você já pode então está pedindo o seu cartão de crédito principalmente Nubank, RappiCard esses bancos que não olha o SCR tá bom então galera não caia no golpe espero ter ajudado vocês aí muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo e fui